O presidente da AMAI e prefeito de Ouro Verde, Amélio Remor Júnior, conversou com a equipe do Canal Ideal nesta semana. Durante a conversa, ele expôs uma dificuldade financeira quanto ao procedimento de hemodiálise realizado com uma clínica de chancherê. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da Ideal Veículos. O carro ideal para você está aqui. Júnior explicou que essa clínica de chancherê que realiza o procedimento para os 14 municípios da AMAI está sem receber o reajuste do Estado há algum tempo. Hoje nós temos 59 pacientes utilizando dessa clínica renal que temos aqui na cidade de chancherê. Desses 59 pacientes, é distribuído entre os 14 municípios da AMAI. Temos uma defasagem no valor. Para você ter uma ideia, para ficar em números mais claros, para a população entender, desde 2001, por exemplo, o salário mínimo houve um acréscimo de 607%. Já toda a dificuldade que é um salário mínimo de sobreviver. Você imagina, a clínica teve um repasse de apenas 107% desde o ano de 2001. Então, o que está se brigando hoje é isso. Hoje a clínica tem um custo de R$ 254 por sessão de hemodiálise, sendo que a União só repassa R$ 194. Então, tem uma defasagem aí de R$ 60, que a clínica fica a defasagem. Então, esses R$ 60 seria obrigação do Estado. Então, a AMAI, juntamente com o Ministério Público, vem fazendo as cobranças devidas ao Estado. Como é uma questão de alta complexidade, a obrigatoriedade é do Estado. Então, estamos unindo forças aí para que o Estado arque com esse custo de R$ 60, para que a clínica continue operando, continue realizando as sessões de hemodiálise, pois, de modo contrário, já houve contato com a clínica, ela iria fechar as portas. Imagina, nós, o cidadão que precisa do atendimento na saúde, que já sai 5, 4, 5 horas da manhã das suas casas fazer as sessões, aí demorando mais 2, 3 horas a sessão, tem que se deslocar para as cidades como Chapecó, Passo Fundo, enfim, para outras regiões. Então, temos que batalhar, temos que brigar para que essa clínica continue com as portas abertas e que, sim, receba pelo menos o mínimo, que é os custos que tem a cada sessão de hemodiálise. A gente segue acompanhando esta situação. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você.